Morreu com tumor cerebral, né? Toda vez que morre alguém famoso com tumor cerebral, é muito comum aqui no canal você ter uma enxurrada de perguntas sobre isso. E até no meu consultório, os pacientes que eu já acompanho, às vezes há anos com tumor cerebral, eles desesperam porque ficam preocupados. Ah, pode acontecer comigo também, né? E eu vou explicar pra vocês, porque às vezes é confuso e complexo a gente explicar o tumor cerebral, né? Os tumores, vou pegar um modelo aqui, cerebrais, né? Eles podem acontecer em qualquer local do cérebro e normalmente tem histologia de tipo completamente diferente. Então o que que acontece? Quando você vê alguém morrer com tumor cerebral, normalmente quando sai na imprensa ninguém entra em detalhe, até porque é uma privacidade da pessoa, né? E na maioria das vezes as pessoas famosas, conhecidas, acabam não informando, né? Porque são muitos detalhes técnicos que não tem impacto, não tem necessidade, né? Um outro famoso opta por se expor, mas é o direito, a individualidade de cada um e a grande maioria não se expõe. E a imprensa acaba divulgando de forma simples, e não tá errado, né? A informação que ela tem. Morreu de tumor cerebral. E aí existem, só pra você ter ideia, tumores cerebrais como os meningiomas, que acometem grande quantidade de pessoas, né? 2 a 3% da população, alguns estudos, né? Epidemiológicos que pegam pessoas sem sintoma nenhum e acabam fazendo ressonância. Às vezes até exames feitos, muitos exames feitos em universidades, até pessoas jovens descobrem meningiomas. Então a incidência é muito alta. Tem um tumor benigno, é muito raro alguém morrer por meningioma grau 1, quando é tratado, quando é acompanhado. Tem tipos específicos ou comportamentos, às vezes, raros de crescer muito rápido, de comprimir. Tanto que é comum, às vezes, você descobrir um meningioma pequeno, um paciente só acompanhar. E aí esse paciente meu, que vê na notícia na TV, que alguém com tumor cerebral morreu, fica desesperado. Fala, poxa, eu tenho um meningioma que é pequeno, que o Júlio disse que vai acompanhar, mas eu tô vendo um famoso que morreu com tumor cerebral, e eu tenho tumor cerebral. Aí eu tenho que explicar isso. Cada tipo de tumor tem comportamento diferente. Existem tipos de tumores que a gente chama de gliomas. São o tumor das células da glia, que compõem essa parte aqui neuronal da gente. Ela supra, ela ajuda os neurônios. São os tumores mais comuns. Mesmo dentro desse grupo de tumores, existem subtipos muito diferentes. Pra vocês terem ideia como é difícil, até a gente médico, neurocirurgião, que lida todo dia com isso, às vezes olha um exame de imagem e não tem certeza que tipo é. E você, com a histologia, muitas vezes define. Outras, tem algumas variáveis que precisam, às vezes, de teste genético, uma série de coisas. E aí você define. Os gliomas de alto grau, geralmente, tem prognóstico pior. Quando eu digo prognóstico pior, não significa que a pessoa vai morrer em poucos meses, em um, dois anos. Não tô dizendo isso. São tumores mais graves. Eles replicam, às vezes a gente opera o tumor cresce novamente. Vai precisar, muitas vezes, de quimioterapia, de radioterapia, né? Os gliomas de baixo grau, vai depender dessa avaliação genética. Quantidade de tumor que o médico, com segurança, conseguiu tirar. Foi completo? Foi parcial? A localização do tumor também influencia muito. O tamanho dele inicial. Então, percebam que, quando você fala de tumor cerebral, vai desde o meningioma, que é o exemplo do benigno. Glioma de baixo grau, que costumam ter tumores benignos, mas que vão ter longos acompanhamentos. E eu tenho um vídeo aqui, só explicando de glioma de baixo grau. Neurinoma, tumores dos nervos, que geralmente são benignos, mas podem crescer e dar sintomas. Então, quando você vê uma notícia dessa, não se assuste. Se você tem um tumor, como acontece às vezes com meus pacientes, assim, porque você não vai ter detalhes da história. Você não vai ter detalhes. Então, cada paciente que tem doença rara, é muito diferente. Os tumores cerebrais, apesar de eu fazer muito vídeo, de eu tratar todo dia, são doenças que a gente sabe que não acontecem com tanta frequência. É diferente de uma pressão alta, de uma diabetes, de um fardo agudo, de um miocardio, de um AVC, que são essas doenças que a maioria da população vai ter. a obesidade, né? Então, as doenças raras, você tem a impressão de elas serem mais graves. Então, eu falo, às vezes, com um paciente com meningioma, né? Se você cuida, se você operou, se está tudo direitinho e tal, isso não vai mudar o seu tempo de vida. Às vezes, um paciente com obesidade, com diabetes, com pressão alta, se ele não se cuida, vai mudar o tempo de vida dele. Então, é muito importante você saber cada um desses detalhes. Tipo de tumor, operou ou não operou, conseguiu ressecar completo, não ressecar, o tipo genético, porque vai depender da resposta quimioterápica, melhor ou pior. Então, perceba, né? Localização, que são tantos fatores que nunca você vai saber de alguém famoso, de alguém que apareceu na televisão, que morreu com tumor cerebral, e não precisa ser desesperado. O importante é o quê? Acompanhar. Conversar com o seu médico direitinho o que ele vai dizer na sua situação, quais são os riscos e como isso vai ser seguido. Espero.